Fala gente, meu nome é Juliano, sou embaixador da loja Worldview e hoje eu tô aqui no estúdio da Worldview pra apresentar pra vocês em primeira mão o lançamento da Zayo Molus Série B. Gente, dessa vez a Zayo veio, surpreendeu a gente novamente com os novos lançamentos, né? Pra quem conhece a Zayo, a Zayo já é muito conhecida mundialmente com os produtos de gimbal, enfim. Mas ela vem se destacando já há bastante tempo com os lançamentos de cobre LED, que é uma coisa assim que eles estão em destaque fantástico, todo mundo tá amando todos os lançamentos e hoje a gente tem aqui, primeira mão tá gente, só aqui na loja Worldview, com B100, B200, B300 e B500. Agora com esse lançamento, a Zayo tem feito um sistema de resfriamento que todo mundo já conhece, que é o Dynavote, dessa vez a versão 5, né? Que na verdade é um resfriamento duplo, né? Que ele tem aqui atrás, as laterais também são refrigeradas. Essa tecnologia de resfriamento, ela é muito bacana porque ela tem nanoprocessadores, né? Que tá embargada no equipamento e também são ventoinhas extremamente silenciosas. Então pra você que vai fazer um documentário, alguma coisa assim do tipo, isso vai ser o diferencial. Qualidade de cor desses LEDs é algo surpreendente. CRI de 95 e TLCI de 97, dando uma pureza na tonalidade das cores, mais quente e mais fria. O Molo CLB, ele é um LED bicolor, então você tem quente e frio, que vai de 2700 a 6500 KHz. Outra coisa legal também que eu achei foi os modificadores, a possibilidade de você usar modificadores nesse LED, que já vem com o adaptador Bowers já embargado nele aqui, então vai facilitar pra você colocar teu softbox, teu octa, enfim. O LED também conta com um adaptador de 5 oitavos pra você já colocar no teu tripé e já tá preparadíssimo pra isso. Outra coisa legal também é que ele tem esse ajuste de 180 graus. A construção desses LEDs é em ABS, o que torna ele extremamente leve e fácil pra transportar. E na parte de alimentação, ele veio simplificado, né, ao qual você só precisa realmente de um cabo e não há necessidade de você utilizar baterias externas ou qualquer tipo de alimentação. Pra você que gosta de usar criatividade no seu set, a Zayo desenvolveu 13 efeitos pré-programados pra você usar da forma que você achar melhor. Tem flash, TV, raios, entre outras. E pra você que quer adquirir os produtos, venham conhecer a loja WordView. Só pra vocês saberem, a loja WordView é a importadora oficial da Zayo aqui no Brasil. Valeu!